Top 5, para comemorar os 8 meses do canal ACNJ Solar, vou mostrar para você os projetos mais assistidos nesse ano de 2021. Em quinto lugar, essa bateria de 92A é boa mesmo? Com 2.500 visualizações. Em quarto lugar, um painel solar de 150W, com 2.600 visualizações. Em terceiro lugar, refletor solar, é bom mesmo? Com 4.200 visualizações. E se você ainda não assistiu, vou deixar o link do Top 5 aqui na descrição. Em segundo lugar, refletor solar, agora contei tudo, com 4.600 visualizações. Em primeiro lugar, configuração passo a passo para iniciantes, controlador de carga PWM azulzinho, com 5.000 visualizações. Se você gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo.